O Projeto Daniel aqui no Malau e nós especificamente estamos em Longue, estamos com o Saulo Porto. Saulo Porto é o coordenador de ensino da missão Mãos Estendidas. Muito obrigado por dar uma palavra ao portal do Ministério Engel através do Projeto Daniel. E a primeira pergunta, como você vê hoje a parceria aqui justamente para a missão do Malau, ali em Ratoni, do Projeto Daniel com a missão Mãos Estendidas? Olha, eu vejo como sendo mesmo assim uma resposta de oração de Deus mesmo, porque eu estive mesmo naquela aldeia, em Ticuaua, que é aquela região ali de Ratoni, e eles estão praticamente num deserto. Então a gente sabe que quando Deus olha para o deserto, Ele não vê um deserto, Ele vê uma floresta, Ele vê um jardim. E nós somos esses colaboradores para transformar aquilo que Deus quer transformar. Eu vejo como especialmente uma bênção de Deus, porque através do recurso, através da colaboração entre os povos, a gente pode fazer diferença numa nação africana. Então eu sou muito grato por isso, eu acho mesmo fantástico. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, fazer missão é eu estar na África. Muitas vezes não, é orando e contribuindo também. É, exatamente. As pessoas têm uma ideia de que ou você faz missões indo, ou orando, ou contribuindo. E isso é meio errado. Na verdade, nós fazemos missões fazendo as três coisas. Nós temos que orar, ir e contribuir. Eu não posso achar que porque eu vou, eu estou isento de contribuir. Eu não posso achar que porque eu contribuo, eu estou isento de orar. Eu não posso achar que porque eu estou orando, eu estou isento de contribuir ou de ir. Então, Deus, Ele nos chamou para fazer todas essas coisas. Algumas pessoas têm especialmente dons de contribuição, dons de oração. É especial isso, não é? Mas, mas, assim, eu vejo como sendo tudo, a Bíblia diz, né? É o mesmo Deus que opera tudo em todos. E tudo isso glorifica a Deus, não é? Eu vejo dessa forma. Nós estamos dando entrevista aqui, a gente está com as crianças aqui. Olha só, é uma coisa incrível. Eles estão puxando o microfone, eles estão querendo subir no meu colo, eles estão querendo se ver na câmera. Então, é uma coisa tremenda. Olha, olha, desculpa aí a imagem. É amor que você sente por isso? Eu digo que o que me chamou para missões foi um batismo em amor. Não foi uma ordem. Foi o amor. Deus colocou no meu coração um amor muito grande. E o amor, Ele compromete a gente. Então, quando eu tive essa revelação do amor de Deus, eu disse, Deus, eu não posso ficar com isso só para mim. Não é justo. E então, eu pedi para Deus, Deus, revela para mim o teu coração para os povos. E eu lembro que uma vez eu estava tomando café, e Deus mostrou para mim, olhando para as pessoas, eu fui batizado em amor. E eu entendi que o amor compromete. Deus, as pessoas que amam, elas são chamadas naturalmente. Então, às vezes nós encontramos assim, tem poucas pessoas chamadas. Mas ninguém vai poder chegar para Deus e dizer, ah, Deus, eu nunca fui porque o Senhor nunca me chamou. Na verdade, há pouca disposição de amor. Mas quando a gente ama, a gente se compromete. E o compromisso, né, liga a gente às pessoas e aos povos. Eu vejo assim. Muito bom. Nós queremos agradecer ao Saulo, que é o coordenador de ensino da Missão Mãos Estendidas. Morador em Portugal. Faz a sua obra também em Portugal. Em outros países da Europa também ele trabalha. Nós queremos agradecer por dar uma palavra ao Projeto Daniel. Amém. Para mim foi uma grande oportunidade. Eu sou muito grato pelo Projeto Daniel, pelos parceiros, por você que está ouvindo. Tem tanta coisa bonita que Deus está fazendo nas nações. Às vezes a gente escuta muitas histórias mais terríveis. Mas há muita história bonita de Deus que está fazendo nas nações. E o brasileiro, ele tem uma paixão pelos povos. O Brasil tem um chamado muito natural pelas nações. E a gente precisa resgatar isso. Em nome de Jesus. Obrigado. Tá bom. É difícil gravar aqui, porque realmente as crianças, elas querem subir no colo. Olha aqui, olha. Vamos lá aqui. Olha aqui vocês de novo. Olha lá. Olha aí. Olha. Ah, todo mundo quer ver. Esse é o projeto. Essa é a missão. E o amor de Deus possa brotar mais e mais em nossos corações. Para alcançarmos pessoas que estão necessitadas. Há uma pergunta muito importante que se faz, né? Poxa, mas no Brasil há tantas crianças necessitadas. É verdade. Você deve colaborar com os projetos sociais da tua igreja, da tua região. Não há a menor dúvida até em contribuir. Mas no Brasil sempre tem uma segunda alternativa, por incrível que pareça. Aqui nesses lugares, se não vier auxílio externo, eles morrerão. Não é mesmo? É. E aqui há uma grande diferença, não é? Em relação ao Brasil. As pessoas dizem, ah, mas o sertão é tão pobre. As pessoas são pobres. É verdade. Nós temos pequenas Áfricas no Brasil, mas aqui a África toda é assim. Então, essa é a grande diferença. No Brasil, por exemplo, nós temos a facilidade de ouvir a palavra. Aqui não. Aqui nós estamos, por exemplo, rodeados de muçulmanos. Nós estamos rodeados de cosmovisões, de pensamentos que trabalham. E acabam, este pensamento, favorecendo a pobreza. Então, nós temos muito mais para dar do que para receber. E isso é o que vai fazer diferença aqui entre os povos. É totalmente diferente a pobreza que você experimenta no Brasil e a pobreza de África. Aqui não há esperança. Se não vier o Senhor Jesus, se não trouxer o Evangelho do Reino, se não vier os povos, a igreja, for igreja mesmo, e amar o que Deus ama, que são as nações, não vai haver mudança. Então, nós temos que nos juntar com Ele. Deus abençoe. Muito obrigado.